E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês as cachoeiras que tem aqui na nossa região A gente tá indo tomar banho, né? E levar a criançada Tamo levando criança, cachorro Olha a Lucinha lá, que segura o cachorro E aí galera, vocês se lembram de mim do vídeo passado? É, até o Carl aí, o parceiro nosso aí que a gente foi polho d'água É, Miguel aí também, presente aí E tamo levando toda a criançada aí, ó Hoje pra tomar banho de cachoeira, hoje É, tem uns aí que vai levando Meu cumpadro aí vai levando aí, ó Os menor que não aguentam andar Vamos levando um isopor cheio de cerveja, refrigerante E o negócio vai dar bom hoje, viu? Tem outra galera aí que vem Que vem lá atrás Tem outras galera lá que tá lá na frente E o negócio vai dar bom E aqui tá tudo atolando, ó Tá tudo atolando aqui As crianças começaram a levar Levar os cachorros agora nas costas O negócio aqui tá atolando Galera em peso aí hoje pra ir pra cachoeira Tá? As estradas aqui As estradas, como choveu bastante aqui na nossa região Tá tudo ruim pra andar, inudada É, agora a gente tá atravessando aqui uma ponte Que foi feita, mas tá inacabada Olha aí ó, a ponta aqui pra passar como não foi finalizada Tem que passar um por vez, descendo escada Deu bom demais, pessoal Essa dificuldade que a gente tem Pra gente é um divertimento A maioria do pessoal já passou aí Tem outro pessoal que veio por outra estrada E aí ó, os mais fortes, descendo os mais fracos Olha aí, já descemos as crianças Cachorro Agora é pra descer o isopor aqui E o gostoso é isso aí galera O gostoso é esses improvisos aí Há dificuldade pra chegar lá? Toda essa dificuldade é por causa que essa ponte aqui No meio do riacho Ficou sem finalizar Vendo? Essa ponte ficou sem finalizar É uma ponte que foi feita pelo governo Mas aí Vem um temporal de chuva E aí não foi possível finalizar essa ponte aqui Aí toda a galera que mora do outro lado Fica ilhada, não consegue passar pra cá E aí pra passar a pé É desse jeito aqui ó É na escada Tá difícil aí? Põe a escada moço Põe a escada aí pra padecer É do meu jeito aqui Meu Deus Vamos descendo uns poucos aí galera E tem mais gente que tá vindo lá atrás ainda Tem mais gente que tá chegando Mas o importante é ir lá Muito bonito o local E se divertir Olha aí, todo mundo conseguindo passar aí ó O importante é isso Um vai ajudando o outro E já já A gente chega Finalizar a passagem aqui do pessoal Aí meu mano aqui ó É... Já tá meio impaciente Já começou foi... Foi tomar uma no meio do caminho É que a mulherada... A mulherada dá um trabalho viu A mulherada é meio destreinada pra pular barranco E aí a gente tem que dar uma força aí Dar uma ajuda A única que não deu trabalho pra passar aqui foi a Alice Não foi Alice? Foi a única que não deu trabalho pra passar na ponta A mulherada... A mulherada tá dando trabalho pra passar Agora não vai dar não E aí que padre Olha aí ó É um desses... Galera do céu O importante é se divertir e a farra Aí a branca não deu trabalho nenhum Não foi branca pra passar? Aí quem é acostumado a morar aqui na roça Já sabe as dificuldades que encontram no dia a dia E aí... Esses lugares aí a gente vai pulando Fácil, fácil Aqui tá o restante material pra finalizar a ponte E ninguém sabe quando Porque obra do governo De prefeitura Aí a gente não tem previsão, né? Pode ser que termina E pode ser que fica sem terminar essa ponte aqui nossa Pessoal, já estamos chegando aqui já Já dá pra sentir a sensação É... O clima já mudou Já ficou bem gelado já Devido... A queda d'água que tem aqui próximo E... Olha o barulho que gostoso já de... De água caindo Estamos chegando já A maioria... A maioria do pessoal já tá chegando E o restante... E o restante do pessoal Vai demorar um pouco ainda Tá vindo lá atrás A dificuldade pra gente chegar aqui é grande Mas olha que coisa linda, galera Tá nascendo A caída de água muito bonita Ó... Olha que maravilha Que ferra linda, pessoal É... A gente sobe lá em cima dessa pedra Pra pular aqui dentro da água É bastante fundo aqui E olha que coisa incrível Essa aqui é a nossa cachoeira grande Essa aqui é a nossa cachoeira grande A gente não paga água aqui Valeu a pena... Valeu a pena a caminhada aí, né? Valeu Agora é só pular dentro d'água E morrer! E refrescar aí, ó... E refrescar aí, ó... Por lá dentro d'água e refrescar Nós viemos... Viemos... Todo mundo, família aqui Viemos bastante gente E agora a gente vai curtir essa... Essa beleza aqui, ó... Vai dar um bocado Esse sininho aí Esse aqui é meu compadre Ele tá abrindo novo um canal Um canal aí agora no YouTube Vai tá colocando alguns vídeos Quem quiser ir lá e dar uma foto pra ele Se inscrever lá Qual que é o nome do canal, Fabio? Diversidade de Marcos? É, Diversidade de Marcos Diversidade de Marcos Dá um apoio aí pra ele Que vai tá gravando bastante conteúdo bacana O pessoal continua chegando aqui, ó... Pra nós curtir toda essa beleza aqui hoje A maior parte aqui é raso Pra as criançadas tomar banho E lá no pé da caída lá Lá pro fundo É que a gente vai Tem uma... Uma entrada debaixo daquela pedra lá Debaixo da pedra Tem tipo uma caverna Onde a gente entra E a gente entra pra tá explorando lá dentro Muito bonito, pessoal Muito legal Aí, ó... Veio até o... Mais novo aqui que veio curtir com nós aí, ó... Tô encantado por essa beleza Ó... E aqui... Desce pra o nosso riacho O famoso riacho nosso lá Que eu mostrei pra vocês Vem daqui Vem daqui, aí desce Onde eu coloquei um vidro anterior aí E a gente tomando banho lá Muito legal, pessoal Olha o Lulinho aí, ó... Já tá curtindo aí Tomando uma cerveja Vou tomar uma rinjip Pra ficar... Pra dar um esquentado mais aí, ó... Ó meu mano aí, já... Pesado aí, já... Ele quem trouxe... A maior parte do trajeto Foi ele que trouxe o isopor É mentira... E aí? Ele quem quis inventar De trazer bebida Você quer entrar, Lúcia? Aí, ó... Tá meia da louca Pra pular na água Vamos tomar banho, pessoal Olha, pessoal Tomando um vidro aqui, ó... Pra quem é da região Que é muito bom Agora... Vou nadar pela na caída Pra poder tá matando a saudade Tentei chegar próximo da caída Mas não consegui A água tá muito forte Mas a gente vai tentar mais vezes Tá um pouco estreirada aí E é isso aí Vamos curtir essa bebida aqui É Pedro, não! Não! É caralho! 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 Pessoal, depois de várias tentativas Consegui chegar até lá Na caída de água A correnteza é muito forte Mas depois de várias tentativas Consegui chegar Já está voltando a forma E essa era a nossa brincadeira De quando era menino Consegui chegar até lá na caída Graças a Deus eu consegui Já é a terceira vez que eu consigo chegar lá A maioria não consegue Consegue ir lá por as pedras Para poder ter acesso A maioria consegue ir lá por as pedras Para poder ter acesso Muito forte A correnteza Esse é mais um vídeo apresentando para vocês Mais um conteúdo Da nossa beleza aqui Da nossa riqueza aqui da Bahia E aí se você gostar desse conteúdo se inscreve Ajuda o canal, se inscreve Deixe seu like Ative o sininho para estar recebendo a próxima notificação Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser